Deu a te bola quatro linhas, começa agora o giro de Vasco e Fluminense As duas equipes que descansaram no meio de semana Mas que agora vão voltar suas atenções pro campeonato brasileiro O Fluminense joga aqui no Rio de Janeiro contra o Atlético Mineiro Jogo no Engenhão Enquanto o Vasco vai até Salvador encontrar a terra de Bahia Bahia, meu rei, grande Bahia, o que está se tornando Já se tornou praticamente o campeão carioca nesse Brasileirão E agora, Fernando Diniz, o que esperar do Fluminense pro time que vai jogar contra o Atlético Mineiro? Bom, Vinícius, esperar que o Fluminense jogue bem, né? De novo, apesar dos desfalques, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim O Fluminense tem alguns desfalques Poderia até ter mais, né? Pra esse jogo contra o Atlético Mineiro Mas eu acho que o Fluminense vence esse jogo Porque esse time do Atlético Mineiro Apesar de ser bom, tem alguns bons jogadores Ainda não encontrou aquele entrosamento ideal Eles não se acertam Agora, sabe o que eu acho? Esse time atleticano, ele está sempre mudando de um ano para o outro É Às vezes até de seis meses para seis meses Exatamente E aí acaba não se conhecendo, demorando demais para se conhecer É, está me lembrando a época do Kleber Leite como presidente do Flamengo Que ele montava uma seleção a cada seis meses Aí complica, né? Às vezes acontecia até com o próprio Fluminense isso É, na época da... Na época que a Unimed era mais dominante, né? Exatamente Agora está um pouquinho menos, né? Mas ainda assim é um pouco dominante, né? E do lado do Vasco? Bahia e Vasco? Esperar um jogo dificílimo, né? Para o Vasco, mas... Esperar que alguém do Rio de Janeiro vença o Bahia, né? Alguém carimbe a faixa do Bahia É, porque senão, meu amigo, vai ficar complicado, né? Porque o Bahia está podendo tirar sarro de todo mundo aqui no Rio, né? É verdade O Joel Santana que já venceu o Vasco Com o Cruzeiro, né? Em São Januário 3 a 0 Exatamente E ele deve manter aquela postura que o Cruzeiro teve naquela partida de São Januário Se fechar Deixar a equipe vascaína jogar E às vezes Dar o bote quando menos se espera Talvez estocadas, né? Nos contra-ataques Com quem você acha que o Vasco tem que se preocupar mais? O Vasco tem que se preocupar muito Com o Dodô, lateral esquerdo Com os dois laterais, né? O Marcos e o Dodô Eu acho que tem que se preocupar Se for escalado com o Lulinha E com o ataque do Bahia, né? Que vem rendendo bem no campeonato É, o Jones Carioca É, o Jones Carioca, inclusive jogador Que atuou pelo América É, foi revelado pelo América Foi revelado pelo América Ficou um tempo no Flamengo Mas não teve chance É verdade E agora no Bahia E agora no Bahia Ele está fazendo algumas partidas interessantes Exatamente Por que você acha que ele não se firmou aqui no Rio? Rapaz, eu não sei Não sei Porque são coisas que acontecem, né? É, às vezes o jogador Ele vai de um clube É, de menos, menos grande, né? É de menor porte É de menor porte no momento Não, porque o América também é grande, né? Vemos e convenhamos O América também é grande No momento ele não está em uma situação muito agradável É Mas o América Apesar de não estar em uma situação muito agradável Ele é o quinto grande no futebol do Rio Exatamente Né? Apesar de não estar em uma situação muito feliz, né? Mas, para o que é? Aí você vai De um clube menos grande Para um clube Como o Flamengo Que é um clube bem grande, né? Às vezes o jogador sente o peso da camisa Entendeu? Às vezes não Às vezes se ele chega na primeira partida Já arrebenta Entendeu? E pronto, entendeu? Às vezes não Às vezes ele demora a se adaptar Às vezes ele nem consegue se adaptar E às vezes ele nem tem tempo Para se adaptar Como foi o caso do Jones Exatamente Agora, voltando a falar do Fluminense A equipe que deve ser a titular É Com os desfalques que aconteceram e tal Diego Cavalieri no gol Lateral direita Mariano Na zaga Leandro Eusébio E Márcio Rosário Na lateral esquerda Carlinhos Eu não gostei dessa zaga aí Mas É, mas Tem muitos jogadores machucados É, inclusive o Gun, né? Isso Pois é Que estava Dessa dupla aí Quem pode salvar as coisas É o Leandro Eusébio É o menos pior, né? Mas o Márcio Rosário Tem sido muito elogiado Inclusive pelo nosso amigo Fernando Quares Grande de Fernando Quares Um abraço Grande abraço para ele É verdade Rosário eterno Rosário eterno E E o Carlinhos na lateral esquerda É Os laterais do Fluminense Vem Estão voltando a fazer bons jogos, né? Isso daí está sendo Fundamental para o Fluminense Nessa arrancada É verdade No meio de campo Edinho Rodrigo Finalmente, né? Finalmente o Rodrigo vai voltar Mas Fernando Bob deve jogar com eles De novo? Ô, Abel De novo você vai dar bobeira De escalar Fernando Bob? Fernando Bob Aí, mas tem a opção De talvez o Lanzini começar jogando Bom, tem que Tem que colocar o Lanzini, né? Pelo amor de Deus É, o Lanzini pode ser a opção também De Começar como titular No lugar do Deco Não, no lugar do Deco não Os dois juntos Os dois juntos? Os dois juntos Você acha que O fato do Lanzini ser jovem E o Deco já ter a sua experiência Para cadenciar o jogo Você acha que os dois se complementam? Eu acho que sim Porque o Lanzini tem mais velocidade E o Deco é aquele que sabe lançar bem as bolas, né? Para os atacantes É verdade Agora, no esquema de dois atacantes Do ponto de vista do Abel Martinúcio Não E Rafael Sábio Não, Martinúcio não é atacante Teria que ser o Ciro Ciro? Teria que ser o Ciro O Fluminense está sem o Fred E sem o Rafael Moura, né? Exatamente No ataque Teria que ser o Ciro Os dois estão suspensos Pois é O Fred porque levou o terceiro cartão, né? Contra o Palmeiras E o Rafael Moura Por causa daquela cusparada terrível Em cima do Renato, né? É verdade Ou, melhor dizendo Tentativa de cusparada Em cima do Renato Mas que acabou Resvalando no companheiro dele, né? É, saindo Desviando no Deco Agora O que você acha que Aqui o Alvaro Oliveira Filho Diz que o Com o Rafael Sábio de centroavante O Fluminense perde o homem de área Você acha que é assim mesmo? Não Alguns cloristas dizem Inclusive o nosso amigo Fernando Quaresma Que o Sábio é centroavante Bom Eu vou mandar ele ver Jogos no Inter em 2010, né? É Em 2006 também É bom ele ver Porque o Rafael Sábio Ele sabe Como eu falei Ele sabe atuar Tanto como centroavante Quanto como segundo atacante É verdade Agora Na formação Que o Cristóvão Borges Está pensando Para jogar Contra o time do Bahia Vai ter o Praz no gol O Fagner Jogando de lateral Dedé e Douglas Na dupla de zaga Na lateral esquerda Interessante a volta do Douglas, né? É, mas aí Já já vou te contar Uma das zaga também Bem interessante Opa 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 E um Felipe Um Felipe Acho que Um lateral de ataque Seria mais liberdade Ele jogaria como No setor que ele jogava em 96 Quando começou a carreira pelo Vasco O que você acha do Felipe jogando meio de lateral assim? Olha, sem obrigação defensiva realmente é interessante, né? Agora botar ele para defender Botar ele para atacar e defender é muito complicado Ainda mais na idade dele Principalmente contra laterais Que são Bem O lateral direito do Bahia Muito veloz Independente de quem seja O Marcos, né? O Marcos Ou o Avni É Não se sabe se o Avni vai É o Marcos No caso da direita Ah, é verdade É verdade Bem lembrado Agora no meio Ainda está sem dúvida Entre Eduardo Costa e Romulo Você tem dúvida quanto a isso? Eu Eu escalei o Eduardo Costa Você não confia tanto no Romulo? O problema é que o Eduardo Costa Ele tem um sentido de liderança, né? No time Mais do que o Romulo Coisa que o Romulo não tem tanto Apesar do Romulo saber Sair para o ataque Fazer gols Tal De vez em quando Coisa que o Eduardo Costa não sabe O Eduardo Costa é importante para o time Ele sabe Ele tem aquele aspecto de liderança, né? O Alain Seria o segundo jogador de meio de campo Aí eu escalaria o Romulo No lugar do Alain De segundo volante o Romulo? De segundo volante O contrário Que geralmente acontece Romulo e Eduardo Costa Você não gosta tanto? Talvez Talvez Romulo e Eduardo Costa Se revezando É E aí o Alain teria a companhia do Felipe O Felipe meio Ala Meio meio de campo É E realmente Você acha que é bom de passo nessa? É É uma Escalação Interessante Com o Romulo E com o Eduardo Costa, né? É O Felipe então Fechando esse meio de campo E no ataque O Éder Luiz Vindo pela direita Diego Souza Pela esquerda Diego Souza É Na teoria um meio de campo, né? Seria um meio de campo Mas ele vai estar Mais avançado E aí as bolas ficando direto para o Elton É verdade E o Vasco Com esse sistema tático Ele pode variar do 4-3-3 Quando ele estiver com a bola Para o 4-5-1 Quando ele estiver sem Você acha que funciona? Com o recuo do Diego Souza E do Éder Luiz Olha, eu acho que sim Acho que é bom para tentar Ver se ele consegue travar os laterais do Bahia, né? Você acha que o Diego Souza jogando mais perto do Do atacante, no caso Dos atacantes Éder Luiz e do Elton Funciona bem? Olha, normalmente funciona, né? O que não funciona é ele jogar de centroavante, né? Ah, sim Normalmente ele jogar com Até com o segundo atacante Ele até Teve uma fase boa no Palmeiras Isso Né? Mas Ele jogar perto Encostando no ataque Ele Ele tem Ele funciona assim É É verdade Agora E o Elton que vai voltar à terra dele, né? Ele é baiano Ele é baiano Se não me engano ele jogou lá Ele chegou a jogar Chegou a tentar A sorte no Bahia E no E no Vitória, né? E não conseguiu E não conseguiu Acabou indo jogar em São Paulo No interior de São Paulo Agora do lado do Vasco Há também Uma outra opção De mudança Com relação A A A zaga Ainda não se sabe Quem vai ser Ainda está um pouquinho de mistério Com relação ao companheiro Do Dedé na zaga É Já que o Renato Silva Não vai jogar Terceiro cartão amarelo Uhum O Em vez do Douglas Poderia ser O Eduardo Costa O que você acha? É Eduardo Costa Como Como zagueiro Ele também Não Não é mau zagueiro não, né? Você não acha ele muito Violento Para Para ser zagueiro? É Esse aqui é o problema, né? O lado dele Mais violento Esse aqui é o problema Ele é meio violento Sim E a outra opção Seria o Newton Bom Aí o Cristóvão Borges Teria que ver o jogo Contra o Aurora Entendeu? E ver que o Newton Talvez não fosse uma boa, né? Bem Se bem que o Aurora O jogo do Aurora Esquece O jogo do Aurora Porque Na volta do Newton Depois de uma contusão longa Um ano Um ano E foi na altitude Exatamente Né? Você acha que é bom dar um crédito Assim para o Newton Botar ele De zagueiro Ou é uma temeridade? Talvez Talvez Ô Vinícius Talvez Eu Eu pensaria muito Antes de De colocar o Newton Sabia? Como zagueiro É É verdade Realmente É Você acha que a opção mesmo É botar um zagueiro Nato De confiança É a opção mesmo Seria o Douglas Entendeu? Você acha que o Douglas Ele realmente Inspira a confiança Para a zaga do Vasco? Ah Isso Apesar Acho isso Apesar de Ele também Voltar de uma contusão longa É É verdade Agora com relação Ao Fluminense Acho que eu vou mandar Aqui um desabafo Que eu acho que muitos Torcedores Também devem ter É E acho que muitos Acredito que muitas pessoas Que acompanham o futebol É Independente de serem jornalistas Ou não Esse STJD É um teatro Né? Concordo É um teatro É uma Péssimos atores Não, não Não ofende os atores Não É uma classe Muito simpática É uma classe ótima Dos atores Não 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 ofende os atores Não estou falando Não estou ofendendo os atores Não Estou falando dos atores Do Lá do STJD Né? É verdade Complementos É Porque realmente Julgamento Um jogador Dá uma cusparada Como foi o caso Do Rafael Moura E aí consegue pegar Dois jogos De suspensão É E aí Uma Uma das notícias É de que Foi considerado Assim Nos bastidores Do Fluminense Uma grande vitória É porque ele poderia Até pegar 20 jogos De suspensão Mas primeiro O absurdo O fato dele Dar cusparada Ficar só Nas duas partidinhas Assim Aí Poupa Beleza Está tranquilo É Não dá para entender Verdade E o absurdo Maior ainda É o seguinte O STJD Dá Duas partidas De suspensão Para o Rafael Moura Isso Ele dá Também Duas para o Renato Se eu não estou enganado É Também Um que deu uma cotovelada Deu uma cotovelada Quer dizer Cotovelada e cusparada É a mesma coisa Exatamente Ele deu quatro De suspensão Para o Abel Mas o Fluminense Conseguiu Efeito suspensivo Pois é No caso do Abel Aí no caso Do Rafael Moura O Fluminense Nem tentou Efeito suspensivo Para não É Está bom Está bom Está bom Está bom Está de excelente tamanho Sim E até para que O Rafael Moura Não Ao ser julgado de novo Que a questão Vai ser julgada de novo Sim Exatamente Não pegasse uma punição Mais pesada Exatamente Mas mesmo assim O Rafael Moura Até corre risco de novo É Né Se o O pleno Se o pleno Julgar assim Exatamente Mas está absurdo Mas estou achando absurdo Assim É o prêmio à violência No futebol É Eu acho também Não sei como é Assim Está certo Que os advogados Estavam fazendo O trabalho deles Mas Eu acho um absurdo Que as pessoas Punam Não punam Fiquem impune Praticamente impune Esse fato Esse lance isolado O Souza pegou quantos jogos? Um, né? Um Pois é Se eu não me engano O Souza foi absolvido Eu estou na dúvida Se foi um jogo Ou foi absolvido Pois é Então Quer dizer O que é Teoricamente Muito mais grave Que é A coutuvelada Né Do Renato Abreu Isso que é Os parada Do Rafael Moura Sim Do que A entrada do Souza Todo mundo faz Todo mundo faz? Aí como é que fica Como é que fica Para a gente Essa credibilidade Do Superior Tribunal De Justiça Esportiva Pois é Aí ele teria que julgar O Flamengo Teria que julgar O Corinthians Teria que julgar O Internacional Entendeu? É Eu não sei se Não sei se no caso O Inter Tá Não Está citando por alto Por alto Entendeu? Eu teria que julgar O Figueirense Entendeu? Eu teria que julgar Todos os clubes Entendeu? Exatamente Agora falando um pouquinho Dos desfalques Dos dois clubes O Vasco Novamente Sem o Juninho Pernambucano Vai sentir de novo Mesmo com o Felipe? É O Felipe Realmente Dá um ganho De qualidade Muito grande Ao meio de campo Do Vasco O problema É a saída de bola Que a gente Estava falando Ali na escalação Do Vasco Que eu esqueci De falar Que o Vasco Esses dois Volantes Eles não tem Um Um grande poder De saída de bola Os volantes Que você se refere Seriam o Eduardo Costa E o Romulo Ou o Eduardo Costa O Alain Os três O Eduardo Costa O Alain E o Romulo Talvez um pouquinho E o Jumar Que talvez O Jumar Tem um pouco mais Bem pouco É Assim como o Romulo Também O Romulo Também tem bem pouco De saída de bola É verdade O que tem mais Dos volantes Do Vasco Não está nem Na possibilidade De escalação Que é o Felipe Bastos Exatamente Né Mas Então o Vasco Perde muito Na saída de bola Com o Juninho E perde também Em cobrança de falta Exatamente O Fluminense Tem as ausências Do Rafael Moura E do Fred Lá como centroavante E o Sobis Jogando de centroavante Faz muita diferença? Bom Com o Sobis O Fluminense Até ganha em qualidade Né Porque o Sobis Além de Saber se posicionar Como centroavante Ele tem um pouco Mais de técnica Ele tem uma técnica Equivalente A do Fred Que é uma técnica Muito boa Isso Eu acho que o Fluminense Perde muito Sem o Fred E perde um pouco Menos Sem o Rafael Moura Mas você não acha Que o Sobis Está assim Além de ele estar Numa fase Recuperando a sua Boa fase Ele não tem uma Categoria também Chegando perto Do Fred Não? É por isso que eu estou Falando A parte técnica Do Sobis É muito boa É por isso que eu estou É por quê? Porque o O Rafael Sobis Ele pode Atuar muito bem Também como Segundo atacante Mas acho que nesse caso Ele vai ficar mais Centrado na área Ele vai ficar mais Centralizado na área Onde também Atua muito bem Entendeu? Então O Sobis É um atacante Completo Entendeu? Ao contrário Do Fred E do Rafael Moura O Fred com um pouco Mais de categoria Lógico É Naturalmente Agora o Martinucci Seria melhor Então de quinto homem De quarto Né? É No caso Do jeito que é Quarto É porque eu Recuando um pouquinho Ele nesse esquema Que o Abel Está pensando Seria um 4-5-1 É Seria Seria melhor Porque Martinucci Não é atacante Nem aqui Nem lá no Uruguai É verdade E a ausência Do Marquinho Bom Tem gente Que está agradecendo Aí né Eu também Se agradece Por que? Porque o Fluminense Ganha Teoricamente Vai ganhar Técnica né No meio de campo Entendeu? Vai entrar o Rodrigo Isso No lugar dele Então o Rodrigo É bem melhor Que o Marquinho É o Rodrigo Realmente tem feito Umas partidas Interessantes Principalmente O jogo Contra o Cruzeiro É verdade Lá em Minas É agora Do Fluminense A gente vai ter que falar De uma questão Extracampo Que aconteceu Ontem Na quinta-feira É a questão Que aconteceu Com relação A um conselheiro Do clube A um conselheiro Do clube Que teria Xingado Teria se direcionado A palavrões Com relação A imprensa Com relação A mídia Em geral Alguns disseram Que foi pra cima De fotógrafo Do lance Agora O Globo Disse que foi Tentar agredir Um repórter Do extra É exatamente Não se sabe Pra cima De que mídia Ele foi né Se foi pro Jornalista Do lance Ou pro jornalista Do extra né Exatamente Mas o caso Que poderia ter Acontecido É a divulgação Das fotos secretas Que o treino As fotos Do treino secreto Do Abel Na Urca Que o A pessoa O fotógrafo O Repórter fotográfico Do lance Teria O pão de açúcar E conseguido Captar Qual é o esquema Tático do Fluminense Contra o Atlético Mineiro O que que você acha Dessa questão Num todo Vamos Num todo Fernando Diniz Num todo Vamos lá Vamos com calma né Sim Por partes Como diria o Jack estripador né Exatamente Vamos lá Num todo Primeiro O Fluminense Ele Assim Não é que Trate mal A imprensa Não Não trata mal O Fluminense Trata bem A imprensa Tal Tudo bem Mas ele dificultou O trabalho Na imprensa Ao fechar o treino Né Mas Mas isso é uma opção Do técnico Você não acha que talvez É Seja muito corriqueiro Não Em alguns momentos Principalmente Eu acho que é corriqueiro Até demais Aqui no Brasil No exterior Eu acho que é corriqueiro Até demais Vinícius Por que Porque a imprensa Está ali A princípio Para É Dar a informação Para o torcedor Tá Ponto O Fluminense Fez isso Ao fazer isso O Fluminense Não dá a liberdade Ao jornalista De Fazer o que quiser Para buscar a notícia Né Então O jornalista Fez o que quis Para Ir atrás Da notícia Lógico Que É praticamente Impossível Você manter Em segredo Um treinamento Desses Porque O jornalista Ele tem Fonte Dentro Do clube E o Fluminense Está avisado Também O Fluminense Está brigando Por um título Lógico Lógico Independente Da situação Do clube Entendeu O jornalista Por exemplo Ele pode conversar Com o roupeiro Do clube Entendeu Ele pode conversar Com Sei lá Com outra Pessoa qualquer Do clube E saber Com quem Que o Abel Pode jogar Entendeu E até Assim O jogador Ou O próprio Abel Pode dar Alguma pista Numa entrevista Coletiva Dois Três O conselheiro Do clube Não deveria Proferir Aquelas Palavras Tá Ao se referir A imprensa Por que A imprensa Errou Errou Sem dúvida Nenhuma Errou no que Errou Porque Isso é invasão De privacidade Entendeu Porque o Abel Tem todo o direito De mandar fechar treino A hora que ele quiser Porque poxa O O Fluminense Realmente Ele tá Num momento De decisão Tal Realmente Ele Se ele entender Que ele precisa Fechar treino Tudo bem Fecha o treino E pronto Agora A imprensa Fazer aquilo Não Não Acho certo Isso não Entendeu Não acho mesmo Eu acho sim Que O O Abel Ele Poderia ser Um pouco mais É Cordato Né Ao lidar Com a imprensa Tal E De repente Eu não sei se ele avisou Ou não Avisou né Avisou Com certeza Que os repórteres Já foram pra lá Direto Né É Isso aí Essa informação A gente não sabe É Mas provavelmente Ele avisou Mas eu acho que Ele poderia ser Bom Avisar Que iria fazer Onde faria o treino secreto Eu acho que não faria muito não Que seria uma coisa Mas avisou Que ele iria fazer um treino secreto Sim Essa parte sim Agora avisei aonde era Não Com certeza Se não seria secreto Né Mas acho que O Entendeu Acho que tem um Talvez tem um ruído aí Nessa Nessa relação Talvez já tivesse Que foi exposto agora Agora o conselheiro Meu amigo Ele não podia ter proferido Aquelas palavras Entendeu Ainda mais Achincalhando Uma Instituição Que é a instituição Flamengo Né Enfiando o Flamengo no meio Entendeu Poxa E ainda mais Com o Flamengo Brigando pelo título Assim como o Fluminense Porque poxa Você já pensou Na última rodada O Fluminense Perde para o Botafogo E fica fora Da Libertadores Que pode acontecer isso Sim E o Flamengo Ganha do Vasco E é campeão Sim Entendeu E o jogador E o contrário Também pode acontecer O contrário Também pode acontecer Exato Eu acho que até Na última rodada Os jogadores do Flamengo Podem usar Essa Essa frase Parte dessa Dessa frase Como um estímulo Para o jogo Contra o Vasco Entendeu Por que? Porque o conselheiro Do Fluminense Deu Deu margem Para isso Entendeu Mas enfim Eu acho que os dois lados Erraram Entendeu Entendo E nenhum Nenhum Errou Mais do que o outro E quarto Abel E os jogadores Não poderiam De forma Nenhuma Aplaudir E dar risada Da atitude Do conselheiro Segundo Aqui a nota Do repórter Do jornal O Globo Quando O conselheiro Percebeu Que ganhou Apoio Começou A conversar Com o Abel E o Abel Riu E respondeu Que também Não estava satisfeito Não Tudo bem Ele pode até Não estar satisfeito Tal Que ele expusesse Isso para a mídia Entendeu Mas rir E aplaudir Não né Ele podia Ter dado Uma chamada De atenção Do conselheiro Por exemplo Chamado o Peter Simpson Para uma reunião E dizer O conselheiro Falou isso Isso E isso Eu acho Que ele está errado Entendeu Apesar De que Eu também Acho Acho isso Mas eu acho Que ele falou As coisas De uma forma Muito grosseira Entendeu O Abel Deveria ter feito Isso Mas não Além de tudo Ainda aplaudiu E riu Da situação De acordo Abel E os jogadores Em nota O Fluminense Disse Que é uma instituição Democrática Que preza O direito De livre expressão Em suas dependências Mas Isso Isso vai Isso vai passar Isso vai passar em brancas nuvens Isso daí Vai Influenciar Com certeza Num próximo jogo Entre Flamengo E Fluminense Entendeu Que Talvez influencie Talvez não Porque já vai ser No próximo ano Mesmo Exato Talvez Isso fique apagado Mas É Entendeu Então Eu não gostei Nem de um lado Nem de outro Entendeu Não poupo Nem um lado Nem outro Tá certo Com isso O giro De Fluminense E Vasco Vai ficando Por aqui Mas ainda Há tempo Para o recado final De Fernando Diniz Bom Meu recado final No caso do Vasco Vai aí Para o Cristóvão Borges Ô Cristóvão Olha só É Escalar o Felipe De lateral esquerdo Tudo bem Desde que você Escalhe o Dumas Mesmo Na Na Para cobrir No Né Como se fosse Um Um Falso Terceiro zagueiro Ou falso Lateral esquerdo Defensivo Né Aí sim Realmente Vai ser Uma Ótima Tática Né Pra poder Travar O lado direito Do Bahia Né Você acha que o Vasco Não pode ter risco De cair muito Pela esquerda? Pender demais Pela esquerda? Eu acho que não Porque aí Do lado direito Você vai ter O Éder Luiz E o Fagner Né Apenas? Não Do lado esquerdo Você vai ter O O Jumar Felipe E o O Diego Souza O Jumar Já vai ficar Mais plantado Ah Entendo Entendo Agora entendi Então Eu acho que Eu acho que foi uma tática Eu acho que Se for essa escalação Vai ser uma escalação Bem inteligente Do Cristóvão Entendeu? E no caso do Fluminense Gente Que os jogadores É Não se deixem Influenciar Por isso não E que eles Joguem muito bem Porque o jogo O jogo Contra o Atlético Mineiro É pra eles Ganharem 3 pontos Porque apesar do time do Atlético Mineiro Ser bom Tá ali na zona de rebaixamento Não é a toa não Porque É um time que não se encontrou Dentro do campeonato Em momento nenhum Tá certo O meu recado final Pro Fluminense É pedindo pra torcida Ir em peso Comparecer E assistir Ao jogo Com o Atlético Mineiro Com certeza Um jogo decisivo Como você disse Fernando Diniz É um jogo Para Tentar os 3 pontos Com certeza Pra ganhar os 3 pontos Para ganhar os 3 pontos E Mais do que nunca Estar na briga Pelas primeiras colocações Com certeza Vamos deixar os problemas Extracampo Pra extracampo Agora É mesmo Ter o foco No time Que vai disputar Essa vaga Pela Libertadores E quem sabe A vaga Pelo título Exatamente O Vasco O meu recado final Vai de novo Pra Cristóvão Borges Opa Cristóvão Borges Poucas palavras Não inventa Não inventa Não dá uma de abel Né E você Também não invente Acesse o blog Quatro Linhas Radio Quatro Linhas Ponto Blogspot Ponto com O 4 Por extenso Radio Quatro Linhas Ponto Blogspot Ponto com Ou se preferir Acesse o 4 Linhas Pelo nosso canal Youtube.com Barra blog Quatro linhas Dessa vez O 4 Em numeral Youtube.com Barra blog Quatro linhas Quatro linhas A comunicação Está lá Dessa vez Quatro linhas Quatro linhas Dessa vez Obrigado.